Ninguém sabe quanto cabe pedir E alguém sabe quanto cabe dar Ninguém sabe quando cabe ouvir E alguém sabe quando cabe falar Meu amor, será que eu posso perguntar Quando o amor ainda cabe nesse seu olhar Ninguém sabe quanto cabe pedir E alguém sabe quanto cabe dar Ninguém sabe quando cabe ouvir E alguém sabe quando cabe falar Meu amor, será que eu posso perguntar Quanto amor ainda cabe nesse seu olhar Nós temos um ao outro O mundo é muito louco Temos um ao outro A noite para inventar Nós temos um ao outro O mundo é muito louco Temos um ao outro E o dia pode esperar Pode esperar Pode esperar Ninguém sabe quanto cabe insistir E alguém sabe o que cabe aceitar Ninguém sabe quando admitir E alguém sabe o que cabe negar Meu amor, será que eu sei adivinhar Quanto amor ainda cabe aqui neste lugar Nós temos um ao outro A noite para inventar Nós temos um ao outro O mundo é muito louco Temos um ao outro E o dia pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Hoje, São todos Temos um ao outro E o dia pode participar O mundo é muito pouco Temos um ao outro E a noite para inventar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E o dia pode esperar